Olá, amigos! Olha isso, a neve aqui em Londres. Olha aí, gente! Olha a minha rua! Que coisa mais linda! É neve! Quanto tempo eu não vi a neve! Ai, gente, que coisa mais linda! Ela chegou! Senhor, muito obrigado por essa neve, Jesus! Coisa mais linda! Agora você pega uma xícara de chá bem quentinho e fica curtindo essa linda! Como é linda a natureza, né? Não é, gente? Olha aí, olha! Amém! 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 Aleluia 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 Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia.